Foi um santo lugar que a alegria chegou Celebravam a festa na presença de Deus Arrumia assim, ninguém jamais ouviu Quando riam seus músicos entoando louvor Foi um santo lugar que a alegria chegou Celebravam a festa na presença de Deus Arrumia assim, ninguém jamais ouviu Quando riam seus músicos entoando Todo tempo se enchia da glória de Deus Todo tempo se enchia da glória de Deus Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom Exaltai seu nome, porque vivo estou Infinito é seu amor, quem o poderá medir? Nunca em toda história houve amor assim Foi um santo lugar que a alegria chegou Se lembravam a festa na presença de Deus Na presença de Deus Arrumia assim, ninguém jamais ouviu Quando liam-se os músicos entoando louvor Todo o tempo se enchia da glória de Deus Todo o tempo se enchia da glória de Deus Eu dei graças ao Senhor, porque Ele é bom Exaltai Seu nome, porque vivo está Infinito é Seu amor, quem o poderá medir Nunca em toda história houve amor assim Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom Exaltai Seu nome, porque vivo está Infinito é Seu amor, quem o poderá medir Nunca em toda história houve amor assim Todo o tempo se enchia da glória de Deus Todo o tempo se enchia da glória de Deus Todo o tempo se enchia da glória de Deus Todo o tempo se enchia da glória de Deus Todo o tempo se enchia da glória de Deus Todo o tempo se enchia da glória de Deus Deus Amém 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 Amém